Música 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 Deixa ela dessa mania Eu já sei que tais na minha Meu amigo é quem falou pra mim Hoje eu sei que tais a se mentir Mas não sabes o que tais a perder Duas casas no guilamba Maserates e Camaro Maserates e Camaro Música Deixa só te explicar bem Deixa só te explicar bem You a sweetie girl for me You a sweetie girl for me Embora que és uma damada vai Tô na tua bola pois já sabes né Agradeço a tua amiga por me contar que és minha panca Nem queria dizer o nome mas porque te fiz assim Tais a fingir sou porque 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 Já sei que isto é na minha Tais a fingir sou porque Tais a fingir sou porque Já sei que isto é na minha Estás afim de sou porque Na cidade fingida Estás afim de sou porque Mas já sei que isto é na minha Estás afim de sou porque Na cidade fingida Manda moça, tu não ves com o tempo todo um gás Te come com dois olhos, essa é tua beleza natural Já te molho, te quero hoje, amanhã e depois Amanhã, deixa teu agulho de fuga, vem Ser teu bandido, vem ser minha refém Juro mesmo, já tô louco Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Estás afim de sou porquê, na cidade fingida Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Na minha Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Estás afim de sou porquê, já sei que está na minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto